Salve galera, a Xandona Aria trazendo mais um vídeo pro canal pessoal E se liga galera, se liga, se liga do bichano Fala com eles Quer dar papo não né? Dorme aí, dorme aí, dorme aí na cadeira Dorme aí na cadeira, ó Já rasgou a cadeira já todinha, ó Aí galera, tá só espuma daqui a pouco Vai ficar igual a do Giovanni Então, enquanto o bichano dá do cochilado ali Galera, ganhou um PCzinho PCzinho Frankenstein aí, caramba Se liga galera, se liga no PC Nossa mano Caraca Tá só o barro Caraca, a placamento tá solta Ó, ó galera, ó Galera, já vai deixando um like aí Quem for novo se inscreva, ativa o sininho pra receber notificações Bora ver o que tem nessa máquina aí É galera, ganhei um PCzinho aí Tá com lama O cúlio tá sujo pra caraca, tá com pente de memória Não tem nenhum HD Tem o leitor Caraca, mano Mano, olha isso aqui galera, ó Dois parafusos Nossa Galera, só acontece comigo Ganhei essa maquinazinha aqui, né O rapaz falou que não tava funcionando Mas, ele falou que eu acho que o drive de rede ou drive de áudio que não funciona Ah, meu Deus Caraca, aí complicou, hein Complicou Nossa, chega tá balançando Mas a fonte tá amassada, hein Essa fonte aqui tá amassada, galera Ó Nível Tá com um pouco de... Tá com bastante punheira Acho que isso aqui daí falou que tava guardado, mano Fonte da... Knup Nem sabia que a Knup fazia fonte aí, ó Knup De 500 É... O que eu vou fazer? Vamos lá Eu vou desmontar isso aí Eu vou desmontar isso aqui, galera Deixa eu só tirar a placa-mãe aqui e a fonte Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal